Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Chibu de Fishing Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos Seguir a gente lá no Instagram Tendo alguma dúvida, deixa aqui ou lá no Instagram Na direct message Por lá é mais fácil de responder Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma isca que eu não tinha E resolvi comprar por indicação do estrangeiro Um dos não Na minha opinião, o melhor guia para pesca aqui em Guar Tanto com isca artificial, isca natural Mas assim, de artificial ele é fantástico Essa isca aqui é a sogra É a sogra do Nakamura Sogra 90 Tamanho 90, 9 centímetros de corpo A barbela não conta É uma isca barbeluda Ela tem uma barbela longa Então é uma isca que vai buscar mais lá no fundo Essa é uma isca de 12 gramas Garateias reforçadas Que isso é característica das iscas do Nakamura Para aguentarem os peixes aqui do Brasil Tucunaré, robalo Enfim, os peixes predadores Que são muito fortes aqui no Brasil E essa isca tem se mostrado um ótimo coringa Uma ótima opção para buscar o peixe mais fundo Aqui nas situações de galhada Quando você tem uma estrutura grande E funda ao mesmo tempo Então a gente consegue buscar o peixe mais lá embaixo E muita produtividade nela Eu optei por essa corzinha Que é uma corzinha bem coringa Do ursinho amarelo Barriga laranja E o corpo branco O osso Mais para branco isso aqui Não trabalhei ela Acabei de tirar da caixa Como vocês viram Aí depois que eu tiver usado ela Eu vou dar o feedback para vocês Acabou de passar o caminhão Dar o feedback para vocês sobre ela Mas feedback que prévio Que a gente tem aí É de bons resultados Como uma ótima opção Principalmente focada no robalo flash Beleza galera Um abraço Até a próxima